também é cultura. Playhard te ensina, você cresce e evolui sua mentalidade. Eu dou conselhos na live pra você ganhar dinheiro na sua vida. Estou participando de projetos pra você se profissionalizar e aprender a fazer algo de útil da sua vida. Eu tô de boa já, rapaziada. Eu tô de boa. Eu já estudei, eu já fiz faculdade inteira, já fiz intercâmbio, já fiz empresa, já ganhei dinheiro, tá lá investido. Tamo aqui hoje, me suga o que você precisa, entendeu?